Ele responde, ele me segue Você deve estar Com o bem de Deus E se matou, me apertou Você me fingiu, nada sentiu Eu te amo Eu vejo o sol se afastando do sangue E pra você, se escondeu o fim Não sei porquê Um amor que era grande E pra você, se escondeu o fim Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Com o amor, seu Deus está com medo de mim Que seu amor por mim acabou Sempre me fingiu, nada sentiu Na hora de amar E pra você, se escondeu o fim E pra você, se escondeu o fim E pra você, se escondeu o fim A mulher que bate aqui bebe A mulher que bate aqui bebe A mulher que bate aqui bebe